Fizemos a nossa primeira parada aqui, mano, tá faltando muito, acho que nem na metade do caminho ainda, e tá uma neblina do cacete aqui, velho, parece que eu tô em Silent Hill, mano, olha isso, dá pra ver nada, tô esperando sair ali, tá toda dura, coitado. Paramos aqui, tamo comendo um lanchinho aqui, porque ainda faltam muitas milhas pela frente ainda. Por que você está dando risada? Na sua cara. Por que tem a minha cara? É besta. Estamos longe pra caralho ainda, com lesão do caramba, é nesse trânsito aqui no meio do deserto, você é louco, os malucos quase bateram ali na frente aqui agora, você estava dormindo, parou todos os carros de uma vez, assim, é mesmo, velho? Não sabe, não dor nas costas do carro, não posso digitar tudo isso não. As cabras, mano. Como que a cabra faz? Não, não, isso aí é só passarinho. Não é gudu? Não, é bê. Bê? Paramos pra comer no Wendys aqui, falta só 50 milhas pra chegar. Só? Apenas, apenas 50 milhas. 5 milhas e 7 milhas. Obrigada. 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 Chegou os lanchão aqui, agora vamos detonar. Estamos tomate. E ela tá toda fritinha. É, já comi uma tipo de porcaia esses dias. Não? É, então tá ganhando mais isso aqui. Eu pensei em pedir só a salada, a salada era mais calórica que o sanduíche. Tristeza, morando nos Estados Unidos. Só. É, então tá ganhando mais isso aqui. Um, tá ganhando mais pra cá. Tá conseguente? Depois de um bilhão de horas depois a gente chegou em São Francisco e eu tô com vontade de mijar, mano, é muito longe velho, de Los Angeles pra São Francisco é muito longe mano, tipo, 7 horas de viagem velho, tipo, não é brincadeira não, eu não recomendo, tipo, se você for dirigir sozinho é ruim, você vai ter que parar muito pra descansar, é bom ter outra pessoa pra dirigir né, pra poder ficar mais confortável, né. O trajeto é bem tranquilo, quase não tem polícia no caminho, aliás, não vi nenhuma polícia no caminho, eu uso o Waze, né, pra mostrar a polícia também e só tinha os reports, mas quando você passava no lugar não tinha a polícia lá de fato, né. então é bem tranquilo assim pra viajar, vinha 80 milhas por hora que dá mais ou menos 140 quilômetros por hora mais ou menos né, então foi bem de boa assim né. Agora tamo indo na rua Lombard tirar fotinhos né, e procurar um banheiro também porque eu tô morrendo de vontade de ir no banheiro velho, tá tenso. Agora não tenho dinheiro aqui. É pra você amor, fazer jarber de Natal. Já basta você. Hã? Ali tem o mar. Você vai fazer subir isso aí? Sim. Vamos mostrar a subida agora. Dois degraus, mano, sei o que você tá reclamando. Então gente, tá abrindo aqui currículo pra marido, tá aceitando novas opções, eu vou fazer o seu currículo. Pelo amor de deus, eu quero me matar. Olha isso. Só uns degrausinhos. Dois degraus? Vamos subir correndo? Aí ó, tá quase no fim já chegando. Vamos ver se isso que é bonito né. Sem dúvidas. Aí nem cansou, não tá nem ofegante. Toma no cu. Eu não sei nem se isso daqui sai lá em cima ou lá na outra rua né, mas vamos. Nossa, se não sair você vai apanhar tanto. Se não sair, o bom que é só descida depois né. É, eu te empurro daqui do céu rolando. Ai que maldade cara. Nossa, que maldade. Quanto ódio nesse coraçãozinho. Não ódio não, é canseira mesmo. Canseira de que? Eu que tô cansado. Meu filho, eu sou gorda. Você tá fazendo uma gorda que eu sou vindo nessas escadas assim. Isso aqui tá parecendo um escadão da minha casa lá mano. Eu achei que a gente tinha me lembrado daquilo. Só falta os maconheiros aqui só. A gente não vai ser difícil de achar né. Né. Nossa, eu tô fora de forma, cansei também velho. Olha, meu coração. Eu tenho um infarto aqui. Olha que vista. Igualzinho o Brasil gente, igualzinho. O mesmo morro velho. Chegamos aqui na rua Lombardi. Aê. Tem que ir ali pra mostrar pra vocês os carros passando. Lombardi. 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 Ué. Lombardi. Uou. Cê tá maluco. Eu tenho isso só que cê quer pé. Pé. Ué. Aqui é o Anos Curiosos. Só que ao contrário. Tive passando cinco por hora nessa rua aqui. Eu vou mostrar pra vocês a rua de lá de baixo né. Que tem uma visão melhor. Vai sozinho que eu não quero subir isso daí não. Tá bom. Tchau. Eu caçando um banheiro ali. Fiz uma coisa que vocês não devem fazer gente. Tem uma construção ali. Tem um banheiro ali ó. Você vai mijar nas calças? Não né. Tem um banheiro ali. Você vai e usa o banheiro velho. Fazer o que? Né. Não tá atrapalhando ninguém nem nada. Nessa esquina que eu tô aqui galera. Dá pra ver a prisão de Alcatraz. Lá na frente lá mano. Nem eu fazia ideia que dava pra ver a prisão daqui. Tá ligado. Mas fala sério. É tão bom quando você tá apertado. Você consegue fazer mano. É um alivio. É um alivio tão grande. Achei outra construção aí mano. Só que tava fechado com a gradinha assim. Só que não tinha nada segurando a gradinha. É. Eu só levantei a grade assim. Pô. Um banheiro. Vamos usá-lo. E pronto. Tinha até uns indianos ali em cima lá. Eu perguntei pra eles se eles sabiam onde tinha banheiro público. Eles falaram que falaram pra eles que só no All Greens. Era tipo três blocos pro outro lado. Aí eu olhei pra lá. Falei. Vou. Vou. Um pouquinho mais nessa rua aqui. Aí desci a rua ali. Achei. Ó. Uma construção. Ó. Um banheiro. Ó. Vou mijar ali. Ó. Estou aliviado. Até muda o semblante da pessoa. Os senhores agradecem. A pele fica. A pele fica melhor. Fica mais macia. Tá. Vamos lá embaixo. Agora vou mostrar pra vocês como que é a vista de lá de baixo. Que legal. Chegando na metade da rua aqui. Já dá pra ver um pouquinho. Vou mostrar ali. ver se consigo ver. É. Não dá pra ver bem. Que merda hein. Mas a rua é assim até lá embaixo. Ela é toda sinuosa. Chegamos no final da rua aqui. Agora acredito que o ponto mais legal pra ver a rua inteira é do outro lado da rua. Aqui né. Nossa. Quantas vezes eu já falei rua. 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 Né mano. Quanto entusiático velho. Aqui rapa liga. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Ela é toda sig-zague. Qual que é o problema da pessoa que criou essa merda? As pessoas vem aqui só pra descer essa rua de carro velho. Tipo. Sendo que tem outras ruas em volta pra você descer tá ligado. Mas tipo é pra ter o gostinho ó. Eu desci na rua Lombard de carro velho. Já tiramos fotos aqui. Mas aqui é impossível tirar foto. Olha essa muvuca de gente aqui mano. Tipo. É igual o Tava falou. Pior do que o Charging Bull lá de Nova York velho. Eu sou asiático só mano. Agora a gente vai no próximo ponto né. Então. Bora lá. Tchau.